Oi pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre telhado. Telhado é uma coisa que a gente só lembra se aconteceu de chover e ou entrou água ou tem uma goteira. E hoje nós vamos conversar sobre o que você precisa saber para que você possa resolver esse problema se você estiver com ele, tá bom? Mas para você que está construindo, fica também aqui no vídeo porque vão ter muitas dicas para que você possa estar cobrando da sua mão de obra. A primeira delas é respeite sempre a inclinação mínima que o tipo de telha que você comprou pede. Cada tipo de telha pede uma inclinação diferente. Em geral, telhas cerâmicas ou telhas de concreto pedem de 30% a 35% de inclinação mínima. Telhas metálicas têm outro tipo de inclinação. Telhas de fibrocimento também outros tipos, tá? Então, observe sempre e se a pessoa que estiver sugerindo para você pedir para reduzir esse ponto da colmeira, procure só observar se esse intervalo de altura fica dentro da inclinação mínima. Para que você saiba qual que é essa altura mínima, você vai pegar essa metragem que você precisa cobrir e multiplicar ou por 30% ou por 35%. Por exemplo, uma área de 6 metros que precisa ser coberta. Você pega esses 6 metros e multiplica por 0,30 ou por 0,35. Vamos multiplicar para o 0,30 para facilitar nossa conta. Então, esse 0,30 vai dar 1,80. Então, o que isso quer dizer? Que essa altura mínima precisa ser 1,80. Em alguns casos, é preciso deixar mais altura por questões de altura de caixa d'água, coluna d'água. Mas eu acho que isso é assunto para um outro vídeo, né? Se você também quer saber sobre qual a altura da caixa d'água, comenta aqui que eu faço um vídeo sobre isso. Também, o ripamento precisa ser adequado para o tipo da telha que você escolheu, porque senão a telha não vai encaixar direito e aí pode ser que entre água. Outro lugar que sempre dá problema no telhado são nos rufos e nas calhas. Por isso, eles precisam ser bem feitos e bem encaixados, porque senão a água vai achar um caminho por ali e vai entrar. Então, quando um telhado tem muitas quebras, é necessário nesses arremates, nessas águas furtadas, colocar os rufos. E é aí que ele precisa ser bem feito para que não entre água, porque senão pode ser que você tenha problemas, sim. Questões de telhas quebradas, ou por chuva, ou porque alguém andou, também devem ser observadas, tá bom? Também tem a questão da manta. Algumas pessoas sugerem o uso da manta para que previna a questão da goteira. Na verdade, a função dessa manta é mais na questão do conforto térmico mesmo. Mas, observe que ela precisa ser muito bem fixada, bem esticada, porque se não acontecer isso, ela pode fazer um bolsão e essa água parar. E aí, vai acontecer um determinado momento que essa água vai entrar para dentro ou do seu forro ou da sua laje, causando uma infiltração. E não é isso, o que você quer, né? Eu já tenho outros vídeos aqui no canal sobre construção. Também tenho o diário de uma obra de um cliente meu. Então, eu vou deixar essa playlist aqui para que você possa estar acompanhando. Se você está com alguma dúvida de alguma etapa da sua obra, comenta aqui que eu faço um vídeo sobre isso. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.